Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Conexão Britânica. Eu sou o Rod Krebs, sou professor de inglês há mais de 10 anos, já tenho mais de mil alunos no meu currículo. E nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao capítulo 5 da nossa leitura guiada do livro The Little Prince, ou O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry. No vídeo passado, a gente chegou até essa página aqui, neste penúltimo parágrafo da página, e paramos por ali. Já hoje, nós vamos terminar o capítulo 5. Então, se você ainda não começou essa leitura com a gente, está chegando aqui pela primeira vez, não sabe do que eu estou falando, já clica no card aqui em cima que você vai poder ler esse livro desde o comecinho com a gente, aprendendo vocabulário novo e, óbvio, desbravando essa história maravilhosa que é do Pequeno Príncipe. Antes de mais nada, para você que está chegando aqui pela primeira vez, a gente faz uma leitura guiada desse livro. O que é isso? É uma leitura onde eu vou pausando e explicando o vocabulário que seja pertinente ao contexto do livro. Então, eu não vou simplesmente te dar uma tradução. Vou te dar essa tradução, sim, porém, ela está contextualizada de acordo com as situações que estão acontecendo dentro da história do livro. Beleza? Então, vamos continuar nossa leitura. Aqui no último parágrafo dessa página, ele diz o seguinte. O pequeno príncipe me disse mais tarde. Lembrando que ele estava falando sobre os baobabs, que ele precisava que o carneirinho dele comesse os baobás enquanto os baobás eram pequenos. O baobás é uma planta, é uma árvore enorme, mas, pela lógica do pequeno príncipe, se ele comer, se ele tirar, eliminar os baobás enquanto eles são ainda bem pequenininhos, está tudo bem. Então, ele precisa que esse carneirinho dele possa comer esses baobás enquanto os baobás ainda são pequenos. E ele completa essa questão dizendo, sim, é uma questão de disciplina. O quê? Tirar os brotinhos de baobás para que eles não cresçam muito. E ele segue dizendo. Quando você terminou seu próprio toalete no dia, então é hora de atender ao toalete do seu planeta. Só assim, com a maior cuidado. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele fala, quando você termina o seu your own toilet, ele está fazendo uma alusão às coisas que nós fazemos no banheiro, in the morning, pela manhã. Ou seja, depois que nós terminamos nossa higiene pessoal, por assim dizer, então é o momento de atender ao banheiro do seu planeta. Ele está fazendo uma metáfora, é claro. Então, quando você termina as suas obrigações pessoais, você passa a atender às obrigações do seu planeta. Obviamente, tudo metaforizado aqui. Dizendo que quando você termina o seu banheiro, você vai cuidar do banheiro do planeta. Fica aí para a gente refletir. E ele diz, just so, da mesma forma, with the greatest care, com o maior dos cuidados. Greatest é um superlativo, ou seja, é o maior de todos. Nesse caso, great, que é o grande, ou seja, greatest, é o maior de todos. Então, com o maior de todos os cuidados. Aí ele diz assim, you must sit to it. Então, você precisa. Sit to it seria algo no tipo verificar ou fazer com que aconteça. Must é um modo verbo de obrigação. Então, você precisa verificar ou fazer acontecer ou, trazendo um sinônimo to make sure, então, ter certeza ou fazer certo, estar certo de que that you pull up regularly all the baobabs. Então, que você retire, pull é puxar, up, para cima. Então, pull up seria arrancar. Pull up regularly, regularmente, todos os baobabs. At the very first moment, no primeiríssimo momento, when they can be distinguished from the rose bushes. Quando eles podem ser distinguidos ou diferenciados dos arbustos de rosas. Lembrando que ele tem plantação de rosas e os baobabs, eles simplesmente acontecem no planetinha dele. Ou seja, são, nesse caso, uma planta daninha. Uma planta que habita ali, mas ela não deveria estar ali. Então, assim que eles podem ser diferenciados das rosas, você o arranca. Aí ele faz assim. Aí ele fala assim. Os quais se parecem muito. Ou seja, resemble, quando você tem um resemble, é algo que se parece em imagens, parece em figura. Então, resemble so closely. Eles se parecem muito, muito proximamente. Ou seja, enquanto eles são muito jovenzinhos, um brotinho bem pequeno, eles são muito parecidos. Então, você precisa esperar ele crescer um pouco, para que assim as diferenças apareçam. Então, ele fala que eles se parecem de muito perto, eles se parecem muito in their earliest youth. Na sua mais jovem forma, por assim dizer. Ele usa até um inglês mais formal aqui, quase poético, né? In the earliest, earliest é o mais cedo de todos, youth, juventude. Então, na sua, seus estágios iniciais. Vai, trazendo por um termo mais adequado. E ele termina esse parágrafo dizendo. It is very tedious work, the little prince added, but very easy. Ele diz que é um trabalho muito entediante. Tidious é algo entediante, chato de fazer. Aí ele fala assim, the little prince added, o pequeno príncipe adicionou ou colocou. Já vimos isso em vídeos anteriores. Mas, very easy. Mas, muito fácil. É um trabalho fácil, mas ele é chato de fazer. Ele é entediante. E ele segue no próximo parágrafo dizendo o seguinte. And one day he said to me. E um dia ele me disse. You ought to make a beautiful drawing, So that the children where you live can see exactly how all this is. Então, o que ele disse? You ought to make. Você deveria fazer. A beautiful drawing. Um desenho bonito. So that, para que, The children where you live. As crianças de onde você vem. As crianças de onde você mora. Can see exactly how all this is. Possam ver exatamente como tudo isso é. Tudo isso o quê? Não se sabe. Ele vai explicar. Ele segue dizendo. That would be very useful to them if they were to travel someday. Isso. Lembrando que that, ele pode ser aquilo. Ou como, ou pode ser isso, dependendo do seu momento, dependendo do seu contexto de frase, tá? E this, ele é isto, né? Ou este, também. Então, tem diferenças. Então, isso seria muito útil a eles. Would be very useful to them. Seria muito útil a eles, se eles fossem viajar algum dia. If they were to travel someday. A gente tem uma outra forma para usar isso em inglês. Uma forma mais comum. Porém, como nós já falamos em capítulos anteriores aqui desse livro, ele usa o inglês um pouco mais formal, o inglês quase poético. Então, a gente tem uma situação dessa aqui, onde ele está até usando um termo verbal mais rebuscado, que nesse caso, o subjuntivo. E ele segue dizendo. Ele diz, algumas vezes, não tem problema. There is no harm. Não há dano. Não há problema. In putting off a piece of work. Seria trabalhar um pouquinho. Isso aqui seria uma expressão. To put off seria de fazer algo acontecer, de tirar algo de dentro de si, figurativamente. Algumas vezes, não tem problema de não trabalhar, de putting off, de botar, deixar de lado um pouquinho de trabalho até o dia seguinte. Ou até um outro dia. Ou seja, não tem problema se, de vez em quando, a gente não fizer o que a gente tem de fazer. But, when it is a matter of baobabs, ou seja, mas, quando é uma questão de baobabs, that always means a catastrophe. Isso sempre significa uma catástrofe. Resumindo, ele diz assim, não tem problema se, de vez em quando, a gente não fizer o que a gente tem de fazer, as nossas obrigações, deixar elas para um outro dia. Mas, quando a gente está falando sobre os baobabs, que, lembrando, é uma árvore muito grande. Logo, ela cresce muito rápido nos seus estágios iniciais. Então, quando a gente está falando dos baobabs, isso quase sempre ou sempre significa uma catástrofe. Eu conheci um planeta que era habitado por um homem preguiçoso. Então, ele negligenciou três arbustos pequenos. O que será que ele quer dizer? Seguindo. Então, como o pequeno príncipe descreveu para mim. I have made a drawing of that planet. Eu fiz um desenho daquele planeta. I do not much like to take the tone of a moralist. Eu não gosto muito de take the tone, seria de soar como um moralista. Então, ele diz que ele não gosta muito de ficar soando moralista. Não é a intenção dele ficar dando lição de moral. Mas o perigo dos baobabs é tão pouco entendido, ou seja, tão pouco entendido e tal risco considerável, vamos dizer assim, and such considerable risks e tais riscos consideráveis seriam corridos por qualquer um que talvez se perdesse num asteroide. E, pelo menos uma vez, eu estou passando pelas minhas reservas, passando no sentido de deixando de lado um pouco as minhas reservas. Ele teria algumas reservas aí quanto a ficar bancando o moralista. Então, nesse caso, to break through it, se a gente traduzir literalmente seria quebrar através, não faz sentido nenhum, mas vamos dizer assim, estou passando por cima das minhas reservas, pelo menos nesta vez. E ele diz assim, Children, I say plainly, watch out for the baobabs. Então, crianças, eu disse secamente, plainly, seria secamente, sem muita emoção. Watch out for the baobabs. Cuidado com os baobabs. E, próximo parágrafo, ele fala o seguinte, My friends, like myself, have been skirting this danger for a long time, without ever knowing it. Então, meus amigos, assim como eu, não têm ligado para esse perigo por muito tempo. Have been skirting. Tradução um pouco mais literal seria temos evitado, ou temos passado de lado, assim, aquela coisa que você vê uma situação que você não se sente confortável com ela, mas você quer ignorar, você só contorna ela e vai embora. É isso. Então, trazendo para o nosso contexto, isto seria, não temos dado bola, não temos dado a devida atenção, ou estamos ignorando, ou temos ignorado esse perigo for a long time, por muito tempo, without ever knowing it. E sem sequer saber disso. Ou seja, era um perigo que a gente estava ignorando e que a gente não tinha exatamente certeza, consciência do que estava acontecendo. And so, it is for them, e também é para eles that I have worked so hard over this drawing. Para eles quem? Para as crianças que ele tem trabalhado, que eu tenho trabalhado tão duro sobre este desenho. Trabalhar sobre algo, né? Você trabalhar em cima de alguma coisa. Então, ele tem trabalhado ou ele trabalhou pesado em cima deste desenho aqui para que a ideia de cuidar dos baobabs, no sentido de não deixar crescer muito no espaço pequeno, etc, etc, seja passado para as crianças. Ou seja, a lição que eu passo adiante com isso, ou seja, a lição que ele está levando adiante com isso, significa que vale todo o problema que isso me custou. Então, a lição que eu aprendi valeu pelo problema que eu tive. Seria isso que ele quer dizer. Em suma, tirar algo positivo de uma situação em que, em princípio, ela é negativa. Seguindo, ele fala Então, talvez você me pergunte ou você vai me perguntar Então, por que não há outros desenhos neste livro tão magníficos e tão impressionantes como este desenho dos baobabs? The reply is simple. A resposta é simples. I have tried. Eu tentei. But with the others, I have not been successful. Mas com os outros, eu não fui bem sucedido. Não tive sucesso. When I made the drawing of the baobabs, I was carried beyond myself by the inspiring force of urgent necessity. Quando eu fiz o desenho dos baobabs, eu estava carregado de inspiração. I was carried beyond myself by the inspiring force. Então, eu estava além de mim. Eu estava levado além de mim mesmo pela força da inspiração da necessidade urgente. O que ele quer dizer com isso? Ele estava, neste momento que ele estava desenhando aqui, ele estava movido por um sentimento de necessidade, de informação. Então, ele deu muito mais do que o melhor dele, que ele acreditava que fosse o melhor dele, para fazer esse desenho, para que a mensagem fosse passada adiante. E, bom, chegamos ao final do nosso capítulo 5, finalmente. Então, dividimos em duas partes, né? Logo, logo, vai sair o capítulo 6. E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, gostado desse capítulo. E você que chegou até aqui, diz para mim no comentário, o que você está achando dessa história? Você já conhecia a história do Pequeno Príncipe? Eu já tinha lido essa história algumas vezes, já tinha assistido o desenho e tudo mais. Gosto muito, acho muito interessante. e sempre a leitura do livro sempre traz novas situações e novos entendimentos para a gente. Então, conta aqui para mim como é que está sendo essa experiência para você que eu quero saber. Beleza? Muito obrigado pelo seu vídeo e vejo você no próximo capítulo ou em um dos próximos vídeos. Valeu? Um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.